E aí pessoal, nós estamos aqui em um dos maiores cruzamentos, o mais importante é aqui na cidade de Parnaíba, que é o Balão do Mirante. Isso aqui é a entrada e saída de Parnaíba, entrada para o centro de Parnaíba, indo para a praia, indo para o bairro, bairro João T3, esse balão aqui, centralização de posto de gasolina ao redor, é uma galeria ali de pequenas lojas ali, Ideal Center, show de bola, é isso aqui, Balão do Mirante, Parnaíba Piauí. E aí